Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje é o dia da XT660 Pra quem não sabe, minha moto nova E gente, eu comprei um acessório pra ela Que tá aqui em casa já faz um certo tempo E é um acessório bem legal pra colocar na minha XT Eu vi várias XT aqui na minha cidade Que já tem, e só a minha que não tem, tá ligado? Então, ó o que eu comprei É isso aqui, rapaziada, ó, você pode ver que até brilha, ó Dá até pra gente se ver ali É uma penteira, escrito Yamaha Tem 660, que é a cilindrada da minha moto E mano, olha isso aqui, velho Cromadíssimo, vai combinar com o branco da minha XT Grande, é pesado Isso aqui serve pra ficar embaixo do motor da XT Ali perto do escape, tá ligado? Fica embaixo dela Isso serve pra quê? É estética, primeiramente, né? Pra mim, primeiramente, vai ser estética Porque a XT vai ficar muito bonita com isso aqui Segundo, proteção, que devia ser a primeira Mas mano, eu não fico pulando meio fio por aí, né? Mas quando eu pular, pode acontecer de pegar o escapamento Como já aconteceu uma vez Então, isso aqui vai pra proteger o motor da XT O escapamento, tudo Porque é muito caro E também a estética O motor vai ficar lindo Eu vou ali na minha XT Eu vou mostrar pra vocês como está agora Então mano, aqui tá a minha XT Como vocês podem ver E aqui, ó, é a parte Onde fica a peiteira A peiteira vai ficar mais ou menos aqui Vocês podem ver Que está tudo desprotegido Ou seja, se bater alguma coisa aqui Vai amassar Se bater no motor, vai amassar Então a peiteira vem pra proteger Essa parte inteira do motor O Miguel tá aqui com a peiteira Vai, coloca ali pra gente entender Como vai ficar Vai ficar mais ou menos aí Mais ou menos aqui assim Ah, ainda ela vai proteger inteiro A gente vai encaixar certinho Mas vai proteger tudo lá embaixo Então a gente vai instalar aqui Eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar, tá? Vamos instalar então Bom gente, terminamos de colocar aquele suporte Galera, é teu trabalho Eu sei que no vídeo foi rapidão Mas mano, foi praticamente a nossa tarde inteira Só pra colocar uma peça, mano Gente, faltou parafuso A gente ia lá comprar parafuso Voltava, faltava parafuso Faltava porca Faltava chave Meu amigo Mas agora eu vou ali Já tá todo suado Todo sujo Eu vou tomar um banho Vamos ir trocar E a gente vai sair de rolê Pra me mostrar como ficou E mano, o vídeo não vai ser só isso não Então vamos tomar banho Vamos trocar E já volto Pronto rapaziada Já se trocamos Tomamos banho Não estamos mais sujos É o seguinte Eu vou testar essa peiteira Só que eu fiquei pensando Como que eu vou testar a peiteira Como que eu vou mostrar ela pra vocês Em vez de eu dar esse rolê tradicional na rua Que eu sempre faço Sempre Toda vez que eu quero mostrar alguma coisa Eu dou um rolê na rua e mostro pra vocês Vou fazer diferente O Roma tá aqui em casa E ele sabe onde tem uma trilha de motocross sinistra Tá ligado? E eu vou tentar passar nessa trilha de motocross E com certeza pode acontecer De pegar embaixo na peiteira E é aí que vocês vão ver A diferença que faz uma peiteira Porque mano, o negócio protege Sem falar que ficou bonito também A pista lá é sinistra Mano, a pista de motocross lá é da hora, hein, velho Vai dar até pra você dar uns pulinhos com a XT lá Será, mano? Eu não tenho coragem, velho Então, chegando lá você vai gostar Você vai ver Você vai pegar as manhas Você vai gostar, mano Uma voltinha que você dá já era Você vai ver Mas tem que ver se não vai pegar embaixo, né, mano É peiteiro Então, peiteiro A minha ideia é que pegue embaixo, tá ligado? Pra eu mostrar pra vocês Que funciona mesmo a peiteira Que a peiteira funciona Porém, o Roma já tá me desafiando A andar na pista inteira Eu acho que eu não tenho coragem, mano Que com a XT, dependendo da velocidade Ela vai rampar Ela vai longe Bom, a gente vai ver isso lá Essa não é o foco do vídeo Mas eu vou tentar sim andar na pista Demorou? Então, mano Partiu pra lá Porque é meio longe o Roma tá falando E bora se encontrar lá Chegamos aqui na trilha, mano O que dá pra ver aqui A pista tá cheio de mato Acho que não vai dar pra andar Essa é a pista de motocross Mas se você olhar, ó Ela tá cheio de mato, mano Ela tem isso aqui, ó Mas onde é a rampa mesmo Tá cheio de mato O Roma e o Miguel já já vai chegar aí Só que eu acho que a pista não vai dar pra andar Porque faz tempo que nenhuma moto anda aí dentro Então a pista tá meio que impossível de andar A gente vai ter que achar uma outra pista O Roma e o Miguel chegando A gente vê o que a gente faz Chegaram? Caramba Coloca muita pista Nossa Olha lá, ó Tem muita grama, velho Não dá pra correr, né? Ah, velho É foda Dá pra tentar Tá vindo uma moto aí Que fim de mundo, hein, tio? É, rapaziada A gente tava vendo aqui E a XT não vai ter como andar nessa pista, tá ligado? Então, infelizmente Vamos ter que achar outra, mano Você acha que a gente consegue achar outra? Ah, se a gente correr ainda dá tempo, velho Tá no meio do dia Vamos atrás de outra pista, hein Demorou, então vamos lá Então, rapaziada Vamos atrás de outra pista Porque essa aqui não vai dar hoje Bom, rapaziada Chegamos em outra trilha Em outra pista Porém não é bem uma pista, né? Pelo que eu tô vendo aqui É só mato, mato, mato O Roma falou que a gente vai ter que seguir uma trilha, tá ligado? Até a gente encontrar uma pista A pista A gente tem rampa Só que, galera Já tá anoitecendo, mano Assim Tá claro ainda Mas já já anoitece Aí fodeu Cadê essa pista, meu amigo? Eu achei que ia estar menos buracada, mano Choveu Olha só as valetas que fez na estrada, mano Ah, sei lá Mas cadê? Cadê a pista? Tem que andar mais um pouco ainda nas trilhas, velho Pra chegar lá Meu Deus E, mano A trilha que ele tá falando É trilha que CRF anda Moto Moto de, tipo Moto de trilha mesmo Moto preparada Pra trilha Pro terreno Pros piores terrenos E eu vou ter que, com a minha XT Coitadinha Fazer essa trilha Então vem comigo Até a gente achar essa pista E, mano Vou mostrar aqui a peiteira da XT Que é, na verdade Eu tô fazendo tudo Eu já fui em duas pistas Só pra mostrar a peiteira da XT pra vocês Ó E tá funcionando Pegou umas pedras aqui Eu vi que deu uma protegida E, olha Tá tudo sujo já Já bateu umas pedras Quando eu tava andando com ela Um pouquinho ali no barro Eu senti umas batidas Tá ligado Então, mano Protege Então, vamos andar aqui nessa trilha agora Até achar essa pista Porque o sol O sol tá indo embora Bom, gente Vamos começar Monta aí, Miguel Mano O Roma já logo começa Com um bagulho insano Ou seja Se eu cair aqui Meu Deus Meu Deus Eu não sou um cara Que é acostumado Não precisa não Eu não sou um cara Que eu sou acostumado Meu Deus Eu não sou um cara Que sou treinado Em fazer trilha Tá ligado? Tem cara que é muito bom nisso Eu, mano Eu Eu nunca fiz, mano Fiz uma vez na vida E fiz brincando E logo com a XT Mano XT tá zero Tô com medo de riscar ela De cair com ela Mas Se tiver que cair Vai cair Não tem jeito, né, mano Não tem como fugir do destino Vamos lá Será que é aí? Mano O Roma tá levando Pra umas bocadas Muito loucas, velho Olha aí É meio do mato mesmo Ainda bem que a minha moto Tá com a peiteira E proteste, tá ligado? Mas é assim, velho Nossa, olha aí Meu Deus, Roma O que que é isso aqui, Roma? É a floresta assombrada, velho Ah, não Morreu Então vamos Vamos Mano O que que é isso aqui que o Roma tá me trazendo O Roma não sabe Detalhe, o Roma Ele não sabe pra onde ele tá indo Nem eu, nem ele A gente não sabe nem onde a gente tá Então, meu amigo A chance da gente não voltar Dessa viagem é grande Cada vez tá piorando Cada vez tá diminuindo mais a pista Ali na frente já dá uma encurtada de novo Abre dois caminhos Mano, isso aqui é pra moto Pra moto e pra gaiola, mano Mas moto preparada Não é pras nossas Que é de rua Mano Você acha que é aqui que é a trilha? Ei, Roma Mas você fala pra nós voltar aqui, né? Vai, vai Vamos pra frente Eu não consegui fazer a ré Minha moto tá com o peiteiro Foda-se Nossa Mano Onde eu me enfiei? Onde eu tô com a valeta aqui, meu gente? Ih Ih Atolou Atolou, mano Tá rodando em falso Olha lá Sai daí Eu sou gordo Do caramba Ajuda a empurrar Cê é louco, Pereira Ou o riozinho aqui, galera Cê é louco Eu não vou seguir esse caminho do Roma Nem a Palma Vamos voltar Vamos voltar Meu Deus Achou Achou a trilha Aê Moleque Até que enfim, hein? Achou a trilha Pai aqui que é pista, galera Mano Eu vou andar bem devagar Que eu tenho medo Nossa Cê é que tem rampa aqui? Olha uma rampinha ali, ó Pra nós testar A peiteira Olha Tá caindo barro em mim Olha Tem umas rampinhas aqui, hein? Nossa, sim Aqui sim tá gostoso, hein? Bom, galera Até que enfim O Roma encontrou uma pista A gente não sabe se é essa mesmo A gente encontrou Como a gente não sabe De quem que é Geralmente é um pessoal Que reúne E faz a pista pra eles andarem Então a gente vai tomar Todo o cuidado do mundo Pra não estragar a pista, né, mano? Que tem muito disso A gente vai Eu vou evitar De dar um circuito nela Porque eu tô com medo Hoje, pelo menos, com a XT Porque, mano, a XT tá muito suja, velho Olha isso, mano Tem terra em tudo que é lugar Olha a roda traseira, mano Meu, você tá devendo Lava rápido da minha XT Ah, mas a gente achou a pista, né? É, mas lava rapidinho ali, ó Não, e olha a minha moto também Não tem que reclamar, não Olha a minha moto Nossa, mano Que moto porca, hein, mano Olha Nossa, é Perto da minha Tá limpa, perto da sua Bom, é importante que a gente encontrou a pista Agora, o que eu quero mostrar pra vocês É a peiteira, tá ligado? Eu vi uma rampinha ali, mais ou menos Que dá pra mim testar Que com certeza vai pegar a parte de baixo da moto Eu só vou testar ali E eu sei que vocês devem estar querendo Que eu ande na pista Mas, galera, eu tenho muito medo, mano Meu, eu tenho umas rampas muito grandes Eu acho que a XT vai rampar E vai cair lá no... Lá no meio do mato, tá ligado? Mas, se vocês quiserem mesmo, mano Quiserem mesmo, mesmo, mesmo Deixa nos comentários Deixa muito like Muito, muito like mesmo Que eu venho aqui Peço autorização pro dono Ou a gente acha uma outra pista E eu faço um motocross de XT 660 Eu venho aqui, ando rápido, rampo Tento, né? Porque eu, que nem eu falei Eu não domino nisso Agora, vamos ali numa rampinha Testar a peiteira Será que vai amassar a peiteira? Ah, eu acho que não vai não Porque ali é resistente, eu amassar Então, tem um negocinho que dá pra testar, né? Dá Vamos testar lá? Vamos Eu sei se você acha que vai pegar a peiteira Vai estragar Ah, estragar não estraga não, né? É feito pra não estragar Vamos lá ver, então Vamos Bom, gente Ali tá a rampinha que eu creio que vai pegar a peiteira Então, vamos ali Vamos ver se vai pegar Eu vou mostrar o porquê É tão importante uma peiteira na XT Pegou? Pegou Ó Pegou, rapaziada Ó, vocês podem ver que pegou E, mano É isso que é o importante Porque se for uma pedra A XT, por mais que ela é alta Ela pega no chão Várias vezes já pegou Que a peiteira tá pegando É que eu não tô conseguindo filmar Só aqui nessa pista controlada Eu consegui filmar pra vocês Mas vocês podem ver, mano Ó, que eu posso sair da moto? Tá aqui Pegou tudo Agora vamos ver Se amassou escape Acho que não Porque é terra, né? Mas vamos ver o que aconteceu Vamos arrumar, né, mano Onde a gente passou Porque os cara vai querer fazer Trilha aqui depois Rapaziada Olha o que fez ali, ó Mas nem tocou no escape Nem tocou no escape, mano Nem encostou, né? Filé, mano Não, imagina se fosse uma pedra É Ah, não ia Não ia fazer nada Só ia arriscar só A peiteira Mas não ia fazer nada No máximo amassar a peiteira Mas não amassa o escape Não amassa o escape Mano, então eu acho muito importante A peiteira na XT, mano Olha Então, esse vídeo é mais Assim, eu sei que várias pessoas Já sabem disso Sabe que a peiteira realmente protege É um bagulho ilógico Mas muita pessoa Conhecidos assim, em geral Me viu com a XT Falei, mano Por que você colocou isso e tal Embaixo da XT Mas todo mundo fala Ah, mas a XT é alta Não pega no chão Mano, engano seu Tem que quebrar a mola Que pega embaixo, tá? Testado, é aprovado? Aprovado E sem contar que ficou bonito Pra caramba ali embaixo, né? E é forte, é resistente, hein? Tava bonito, né? Até você sujar tudo É, mas eu não tive culpa, né? Não tive culpa, não A gente achou a trilha Mas, ó, agora é pra acabar Foi um dia inteiro Só pra achar esse lugar, galera Primeiro a gente foi num lugar lá Que a trilha tava cheia, cheia de mato Essa pista aqui Tá bem cuidadinha Tá bem filé Parece que os caras andam todo Fim de semana aqui Tá legal Então, como eu falei Mas se vocês querem que eu ando aqui nessa pista Ou nessa, ou em outra Eu tento encontrar qualquer pista, mano Pra eu conseguir uma autorização Deixem nos comentários, mano Que, ó Eu tenho coragem De vir bem rápido nessa rampa Rampar Mano, eu não vou cair lá na recepção Mas aqui eu caio Eu não tenho coragem de rampar Tem umas rampas ali mais altas Mas eu não tô com um pingo de coragem De andar aqui nessa trilha, mano Sem mancada Não tenho O Roma fez a gente passar por cada bocada Eu não filmei praticamente nada, mano Nada, nada, nada De cada coisa que a gente passou hoje, meu amigo Que dá medo Então, mano Tá testada É até engraçado, né, mano A gente ficou o dia inteiro só O dia inteiro só pra testar nessa rampa Sem contar que aqui era perto de casa A gente foi lá longe, né, velho Quase em outra cidade Pra encontrar a pista com o mato Mas tá bom A gente encontrou e deu certo Mas, mano Eu fico de cara, velho Ô, vocês têm que deixar muito like Mano, a gente rodou muito Ó, até escureceu Comecei o vídeo de manhã Só pra achar uma rampinha dessa, mano Foi foda Mas, mano Foi legal porque eu fiz trilha com ela Pegou bastante embaixo Eu tive a certeza que realmente protege Porque eu vou falando Tem muitas partes que eu não tava filmando ali E pegava embaixo bonito Pegava pedra Chegava a fazer barulho Tindom Tá ligado? O bagulho pega mesmo Mas é isso aí, mano Eu vou deixando por aqui Se você gostou Deixa o like Tamo junto Valeu, é nóis E fui! Tchau 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 Tchau